E aí? Aquele aí, um gajo estava bem apressado, ok? Até não conheci teu nome. E aí? Sou a Micaela. Diga? Micaela. Ok, faz o que? Vives a onda, whatever. Estou no JP, João Paulo. Conheço um gajo, Andy Kiff, whatever. E aí? Conheço, inclusive é meu colega de turma. Já que você quer tanto me ajudar, você quer me ajudar daquela vez? Sim, daquela vez eu estava tão apressado. Estava a fazer umas cenas aí, não ligo. Mas eu só quero que você... Baza na school, entregue esses nomes no Andy, já? Mas tem que ser discreta, já? Porque esse nome era muito bom, para quê que eu... Apenas tenho que entregar nele. E aí? Receba o que ele vai te dar de volta, já? Não tenho que dizer nada. Entrega só e sai. E você... Devolva os meus mãos, que ele vai te entregar. Voltando naquele dia, estavas muito agressivo. E aí? Todo apressado. Estava a cumprir cenas de uma cota e falhou, sabes como é que é? Um gajo... E aí? Me trataste muito mal naquele dia. É a minha forma de ser. És bebala. Obrigada. Gostei de ti, ok? Obrigada igualmente. Está no... Mas não esqueça o que eu te pedi, já? Vende, entrega essa cena no puto... E receba o que ele vai te dar, já? Já, tens um olhar assim mesmo, de sereia e tal. Uau, não sabia disso. Pô... Quando te vi mesmo aqui, a minha mente ficou meio atrofiada, estás a ver? Então tu faz o que da vida, então? Sou estudante. Ah, é? Isso é bom, isso é bom. Gosto de conhecer as minhas que estudam. Mas olha, fui mesmo... Fui mesmo na tua mesmo, estás a ver? Não sei, o que eu posso fazer, sei lá, um dia a gente sair junto. Ficas com o meu contato, depois programamos uma saída. Mas olha, gostei de voltar, sabes? Obrigada. Sabes, nunca senti algo assim numa minha vida assim, estás a ver? É, você me parou mesmo totalmente. É, vão já, já vão já. Calma mais um pouco. É, ok. Vão bem, ó. Pô, gai, dredito. Pô! Imagina vocês. Hala inshallah Hakuba. Que eu sei? Eu sou um blackman Eu sou um blackman Olha para as bitches Eu sou um blackman Olha para o heila Eu sou um blackman Olha para as bitches Eu sou um blackman Olha para o heila Eu sou um blackman O Deus falhou e eu estou na economica Só que o Vlese disse, vem na executiva Eu compro o bilhete, o The King mete o visto Eu não bato bem pelos vistos 100% raso, enterrou a tua mix O camailhão te faz sentir dor de puto Bichas liga, tipo, só apoia o cliente Dá-te um show pro meus niggas, tipo iluminante É pra ti, minha terra, minha mãe Cabinda, sempre no coração Cabinda, minha cidade És a única que eu chamo de minha cara a metade O teu povo é feliz, mesmo com muita crise Cabinda, Cacongo, Bocuse, Belize Quatro municípios com um povo lutador Evidei fazemos tudo pra te encher de amor Cabinda Tu nos alimentas da kizaka, da mandoki, da banana Sinto falta disso quando estou fora da banda Petor nas veias tens, maiombe também tens É difícil explicar que ainda tens tantos bens Temos lindas praias, damas de minisaias Damn, até parece que tu vozes As noites lindas que nos dai, sempre que a lua cheia Sempre que fosse o mar, lucerias a balé Como é que é? Tá dando prazer ideia, né? Só aquele puto do estúdio Ah, é? Ah, oi aqui, é como? Tá numa Niga, desapareceram, só tô ouvindo falar na rádio Ok? Ah, é? Mas eu queria pausar com as cotas Fazer parte do grupo E aí, esse pensamento já tá comigo desde há muito tempo Tá fixe, deixa o número, ok? A gente tá fazendo business Não, eu como tô já aqui com o baico A cota me deixa o teu número Depois eu vou dar um coi Ok, não tem marca Não, pô, vou chamar o meu maçai Tá arrebentado com esse mambo Tá fixe, valeu Valeu, puto Valeu para o coi em cima Já, é o número Não, pô, vou chamar o meu maçai Não, pô, vou chamar o meu maçai Não, pô, vou chamar o meu maçai O que tem que quitar o meu maçai lá na frente O que tem que quitar o meu maçai? Oh, o que... Mas não vamos Guru Peque É só uma bota tomando � вспórico T enquadinho Saiba lá no Vamos titular Eu posso YouTuber cachorrences Aqu consists weil É uma experiencing te maté Papai, eu não vou sair daqui sem nada, mano. Não é de esse papo fecho, eu vou levar já. O que é que tá acontecendo? Tem que tomar assinato pra tentar, beleza? Eu não vou levar uma mão, é? California Nose how to party California Nose how to party In the city Of Belém In the city Of good old ones In the city City of Compton We keep it rockin' We keep it rockin' We keep it rockin' 你看 You But We keep it rockin' For Battными Calma Calma E Calma 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto